Clientes que utilizam as agências dos bancos Banrisul, HSBC, Santander Real, Itaú, Unibanco e Bradesco, situados nas cidades de Tubarão, Armazém, Braço Norte, Cápare de Baixo, Gravatal, Jaguaruna, São Martinho, Sangão, 13 de Maio e mais sete municípios de abrangência do sindicato, deliberaram pelo movimento grevista por tempo indeterminado, juntamente com os bancários do Banco do Brasil BESC e Caixa Econômica Federal, que já estavam com as portas fechadas. O banco aberto é um posto interno do Banco Santander na Unissul, e que se continuar com o movimento de hoje, possivelmente também na segunda-feira ele estará fechado. O Banco Bradesco é um banco que exerce um poder muito grande sobre os empregados, e há mais de 15 anos que essa agência não fechava aqui em Tubarão, hoje nós conseguimos fechar, e é claro que talvez algum cliente VIP ou um outro, eles conseguiram atender. Mas assim, a dificuldade foi muito grande, nós estivemos ali, os funcionários saíram, e depois foram chamados pelo gerente de formas que mantém fechado, não sei o que ocorrerá segunda-feira. Uma nova assembleia de avaliação está marcada para esta segunda-feira, às 9 da manhã, na sede da entidade. E averiguar se nesse fim de semana transcorreu alguma rodada de negociação, para que a gente possa avaliar na segunda-feira pela manhã, se não a tendência é que o movimento prossiga.